Vocês já escutaram a história da corrida dos sapos? Estava tendo uma corrida lá na floresta, e enquanto os sapos estavam lá se matando para chegar até a chegada, toda a floresta achava aquilo uma banalidade, achando ser uma bobagem eles estarem fazendo aquilo lá. E por conta disso, eles começaram a gritar, conforme os sapos iam correndo, que aquilo lá não ia dar nada, então vocês não vão chegar, para com isso, não vai dar certo. E assim, todo mundo da floresta começou a gritar para os sapos pararem. E aquilo foi entrando na mente dos sapos, que um a um foi parando, foi desistindo, só que um deles continuou. Conforme esse sapo corria, todo mundo gritava ainda mais, para com isso, que ridículo e tal. E esse sapo continuando, ele venceu. Na chegada, foram perguntar para o sapo, escuta, o que aconteceu? E aí, eles descobriram que o sapo era surdo. Hoje, a gente vai conversar sobre o poder da influência. Eu sou a professora Clara, embaixadora do Senai Play, e eu quero te perguntar, você acha que o ambiente que a gente vive, influencia diretamente no nosso comportamento? Então, vamos lá. Vamos fazer alguns testes para a gente ver qual a capacidade que a gente tem de ser rapidamente, ou de alguma forma muito simples, influenciado pelo meio em que a gente vive, ou por aquilo que a gente vê, que a gente enxerga, está conectado. Primeira coisa que vocês vão me responder é o seguinte, responda rápido. Qual é a cor do S da palavra perdigão? Se você respondeu vermelho, está errado, porque a palavra perdigão não tem S. Agora, olha só. Digamos que você está correndo, uma maratona, ou correndo daqui e ali, e você se desequilibra e cai. A primeira coisa que a gente leva quando a gente cai é o cotovelo. E aí, forma ali um... Qual é o nome daquilo lá mesmo? Calombo. A gente forma um calombo naquilo lá. Fala para mim rapidamente, quem descobriu o Brasil? Se por alguns segundos na sua mente passou colombo, está errado. Porque, na verdade, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Essa é antiga, mas vale tentar. Repita comigo. Branco, 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 branco e branco. A vaca bebe? Se passou na sua cabeça ou você respondeu leite, está errado. A vaca bebe água. Último teste. Pega sua mão e passa e esfrega na sua perna. Pode esfregando até ela ficar quente. Esfrega, isso mesmo. Está esquentando, né? A hora que ela estiver quente, você vai pegar a sua mão direita e colocar na nuca. Se você colocou a mão igual a mim, ou pensou em colocar e está tudo bem, está errado. Aqui é testa. Aqui é nuca. Esses poderes simples de influência transformam nossas decisões e nossos comportamentos. O que dirá quando a gente está inserido no ambiente, até todo momento as pessoas estão influenciando com comportamentos, com atitudes, com palavras. Aqui a gente conseguiu comprovar que as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso comportamento, ele influencia muito mais do que aquilo que a gente fala. Então, você já ouviu falar que as palavras, elas realmente conquistam, mas é o exemplo que arrasta? Basicamente é isso. Naquilo que você faz, naquilo que você é, a gente tem que encontrar um equilíbrio entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Mas realmente é o nosso comportamento que acaba influenciando e sendo influenciado pelo ambiente em que a gente vive. Então, começa a reparar quais são as influências que você mais tem no ambiente do seu trabalho, da sua sociedade, da sua família. É você que está captando tudo isso e moldando o seu comportamento? Ou é você que está influenciando as pessoas de acordo com aquilo que você quer? Se você quer chegar em algum lugar, exatamente como aquela história do início, é muito importante que a gente não deixe ser contagiado a todo momento por pessoas tóxicas ou por comportamentos tóxicos. Se eu estou planejando e construindo um futuro onde eu preciso chegar a um determinado objetivo, é necessário que eu esteja em volta de pessoas e de ambientes que me levem até lá. De pessoas e ambientes que façam com que a influência seja boa e eu alcance realmente os resultados que eu estou em busca. Se cerque de pessoas que te levam para frente e não aquelas que vão te afundar. Se você gostou dessa dica, curte, comenta, compartilha esse vídeo. Porque aqui no canal do Senai Play, a gente sempre está trazendo dicas para você, para o mercado de trabalho, para a sua vida tanto profissional quanto pessoal. Então, até a próxima dica e até o próximo vídeo.